A Rosa e o Cacto Em decorrência de uma forte crise em seu casamento, um homem decidiu que procuraria uma amante, a fim de ter um relacionamento amoroso melhor e mais tranquilo do que tinha com a esposa. Porém, antes de tomar a sua decisão, ele foi até a igreja onde a esposa e os filhos se congregavam. Lá, ele se encontrou com o zelador do templo, um senhor aparentando ter uns 80 anos de idade, muito conhecido por aconselhar as pessoas. Aproximando-se do ancião, disse Senhor, eu vim aqui porque preciso de sua ajuda, pois estou demasiadamente confuso. Por que, meu filho? Conte-me o que aconteceu. O marido, então, resolveu abrir o seu coração. É que tenho enfrentado muitos problemas no meu casamento. E já não sei mais se sinto alguma coisa por minha esposa. Para ser sincero, estou com o desejo de procurar outra mulher para ver se encontro a verdadeira felicidade. Pode ser que uma amante consiga me oferecer o que minha mulher não me oferece há anos. Com um semblante sereno, o zelador conselheiro, ao mesmo tempo em que falava, pediu ao homem para que o acompanhasse. Imagino o quanto seja difícil, mas antes que eu te fale qualquer coisa, venha até o jardim comigo. O idoso apanhou duas plantas em suas mãos, uma rosa e um cacto. Em seguida, perguntou ao marido insatisfeito Se você tivesse que escolher uma dessas duas plantas, qual das duas você escolheria? A rosa, é lógico. Por que? Perguntou-lhe o zelador. Sem pensar duas vezes, o homem respondeu Porque a rosa é bem mais bonita, cheirosa e agradável de se ver Do que este cacto, cheio de espinhos e de uma aparência tão sem graça? Com a mesma calma do início da conversa, o zelador prosseguiu Você tem toda a razão A rosa é realmente muito mais bonita E seu perfume não se compara ao de um cacto Porém, quero que você aprenda uma coisa importante Muitas vezes, os homens agem com pouca sabedoria Eles preferem aquilo que tem alguma beleza externa E que pareça chamar mais atenção Essa rosa realmente é bem mais bela que o cacto Foi Deus quem quis assim No entanto, ela morre em pouco tempo E perde toda a sua beleza Se o clima estiver desfavorável A flor morre ainda mais rápido Seca e fica muito feia E o idoso continuou Já o cacto foi criado por Deus Para resistir a todos os climas ruins Faça frio ou calor Chuva ou sol Ele permanece sempre verde e com os seus espinhos Deus foi tão cuidadoso em sua criação Que no tempo certo Que no tempo certo surge nesse cacto Uma das mais lindas flores Que se tem conhecimento em toda a natureza E antes que o rapaz pudesse argumentar Aquele sábio homem falou Sua mulher não é perfeita Assim como você também não é Ela conhece seus erros Suas fraquezas Seus defeitos Com ela você pode desabafar em seus dias ruins Ela cuida de você e de seus filhos Estando sempre de prontidão Para te ajudar da melhor forma que ela pode Deus confiou a vida dela a você Já uma amante Pode se mostrar tão bela quanto uma rosa Porém Ela deseja apenas o seu dinheiro A sua felicidade O seu sorriso O seu corpo E as suas fantasias Contudo Na primeira dificuldade Ela te trocará Por outro homem Que ofereça a ela Mais do que você pode oferecer Enquanto colocava As duas plantas Em seus devidos lugares O zelador da igreja concluiu Agora me diga rapaz Com quem você quer ficar? Com a rosa Ou com o cacto? Com lágrimas nos olhos E sem muitas palavras a dizer O marido Apertou a mão do zelador Lhe deu Um caloroso e forte abraço E foi para a sua casa No caminho de volta Passou em uma floricultura Comprou um buquê Com uma dúzia de rosas Para a esposa E escreveu em um cartão Nem mesmo a beleza E o perfume De todas as rosas do mundo Podem ser comparados a você Te amo muito Minha linda Maravilhosa E eterna Rainha Minha linda Música 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 Amém.